Olá, tudo bem? Você viu aí o nosso mais novo equipamento da Alphaclean, o caminhão. A gente está sempre em busca de novos equipamentos, de novas tecnologias, de novas soluções para o cliente, o mercado pede isso. E por isso nós adquirimos esse novo equipamento, que é o caminhão de limpeza de resíduos, transporte, limpeza, sucção. É um caminhão hidrojato, com a sucção e também com o hidrojato para limpeza de tubulação, desobstrução, desentupimento, remoção de resíduos. É um equipamento novo, 100% garantido, aprovado pelo Inmetro, onde nós vamos poder te atender com excelência. É um trabalho limpo, porque o nosso slogan é onde a Alphaclean, tudo fica clean. Somos uma empresa que estamos já legalizados e registrados com a nossa licença ambiental para o transporte e recolhimento e descarte de resíduos. Esse resíduo é descartado, é dado uma destinação correta para esse resíduo. Nós temos uma parceria com algumas empresas que são estações de tratamento. E está aqui mais uma solução da Alphaclean para você. Desentupimento, limpeza de fossa, limpeza de caixa de gordura, resíduos industriais. Nós estamos prontos para atender você. E não esqueça, onde a Alphaclean, tudo fica clean. E não esqueça, onde a Alphaclean, tudo fica clean.